Depois de recolher aí os poucos produtos que não foram destruídos pelo fogo, trabalhadores começaram a retirar os escombros da loja Cris Parque. Para quem não se lembra, é aquela loja que pegou fogo no calçadão de Arasatuba. Bom, eles têm muito, mas muito trabalho pela frente, viu? A produção do SBT teve acesso com exclusividade a fotos tiradas no interior da loja. E o cenário, meu amigo, é desolador. Todo o material destruído está sendo colocado em caçambas de entulho, que serão levadas para os ecopontos da cidade. Assim que o trabalho terminar, a estrutura que restou vai ser demolida e outro prédio vai ser construído no lugar. Os custos estão sendo pagos pelo seguro da loja e a previsão é que a Cris Parque volte a funcionar no fim do ano. Nossa produção teve acesso com exclusividade a fotos do interior da loja, feitas pelo Corpo de Bombeiros. No piso térreo, muito entulho e ferros retorcidos, junto das poucas mercadorias que não foram atingidas. Também é possível ver parte do forro que desabou. Outras fotos mostram a escada que dava acesso à parte de cima da loja, onde o fogo teria começado. As imagens do piso superior, que era usado como depósito, revelam um ambiente fechado, de pé direito baixo. Há também um banheiro. As fotografias registram ainda um dos aparelhos de ar-condicionado instalados no teto do prédio. A suspeita é que o fogo tenha começado em um deles. O incêndio que destruiu a Cris Parque começou por volta das duas da tarde do último dia 12. Os bombeiros levaram mais de três horas para controlar as chamas. Um bombeiro ficou ferido e outro morreu durante o combate ao incêndio. Um bombeiro ficou ferido e outro morreu. Vamos lá.